E aí galera, beleza? Bom, o experimento fanfrojão, né? Homem-Aranha Longe de Casa, vai mostrar muitas coisas novas que todo mundo estava esperando ver no cinema, não é mesmo? Como por exemplo, o vilão Mistério. E nesse segundo filme dessa franquia do Homem-Aranha no universo cinematográfico, a gente vai ver ele usando um outro traje, não é? Que pode ser também um traje feito pela S.H.I.E.L.D. para o Homem-Aranha. E nesse traje a gente pode ver que ele está usando os lançadores de teias feitos pelo Tony Stark, quando então o Stark deu aquela roupa tecnológica para o Peter lá em Guerra Civil. E numa imagem mais clara, o uniforme mostra o logo aqui da S.H.I.E.L.D. E no uniforme aqui ele tem um colete, aqui também com umas botas. E também na parte dos olhos aqui, bem parecido mesmo com o uniforme do Aranha Noir nos quadrinhos. E também pessoal, ele está usando os dedos do lado de fora, como no traje caseiro. Que a gente sabe também que no uniforme ele usa os dedos do lado de fora para assim poder aderir à parede. Como a gente sabe, o Tony Stark adaptou aquele uniforme tecnológico para o Peter ter essa capacidade mesmo vestido no uniforme. Nesse uniforme tem também aqui o seu cinturão de teia. É isso aí pessoal, a gente vê o cinturão aqui com os cartuchos de teia no uniforme. Olha só. E uma coisa bem interessante pessoal, é que o Peter pode aqui estar usando um traje dado pela S.H.I.E.L.D. Assim como de luto pela morte do Capitão América. Como em Guerra Civil a gente soube que o Peter era um grande fã do Capitão América. E deve ser por isso que ele está usando um traje preto dado pela S.H.I.E.L.D. Como de luto. E uma coisa bem interessante é que isso também já aconteceu nos quadrinhos. E uma outra teoria também é que o Peter pode ter improvisado esse traje com suas roupas como no primeiro traje. Assim pessoal, fazendo um outro traje caseiro. Mas como a S.H.I.E.L.D. deve estar envolvida, ela deve ter colocado o logo dela, o símbolo dela nesse traje aí pessoal. E uma coisa que me chamou bastante atenção, como eu já comentei, ele está usando aqui os dedos do lado de fora. E aqui é bem parecido com o primeiro uniforme caseiro. Mas não na questão do lançador de teia, como a gente sabe, ele usava um lançador de teia gigantesco aqui. E com seus cartuchos de teias acoplado aqui no braço, aqui no bracelete do lançador. E por isso pessoal, pode ser que o Peter tenha mesmo improvisado esse traje com as suas roupas. Aí a S.H.I.E.L.D. podia ter dado uns equipamentos pra ele ter melhorado esse traje. Porque como vimos o logo dela ali no uniforme, está especulando ser isso mesmo né. E outra coisa bastante interessante é que a gente vê aqui os olhos, aqueles olhos clássicos mesmo. Como no uniforme que o Tony Stark deu, como no uniforme tecnológico. Aquele daquele jeitinho que a gente conhece né pessoal, também como nos quadrinhos. E não aqueles olhos do uniforme caseiro mesmo. O primeiro uniforme caseiro que a gente sabe, que parecia mais óculos de natação. Então daí ele adaptou umas lentes. E assim ele poderia ter um foco. Porque como a gente sabe, ele tinha acabado de ganhar os seus poderes. Então isso ajudou muito pra ele. E esse uniforme, analisando melhor, parece uma mistura do uniforme tecnológico do Tony Stark com o uniforme caseiro dele. Então ele adaptou aqui pra cor preta. Pode ser, como eu comentei, um uniforme pode ser como um uniforme de luto pela morte do Capitão América. Porque como a gente sabe, o Chris Evans, o ator do Capitão América, ele está deixando seu personagem né. O contrato dele acaba em Vingadores 4. Então pode ser que o Capitão América morra em Vingadores 4. Então aqui ele deve estar usando um traje de luto né, dado pela SHIELD. Como a gente sabe, o Capitão América foi o primeiro recrutado pros Vingadores, certo? E o Tony Stark pode deixar de ser o Homem de Ferro pelo impacto da morte do Steve. E até porque eles não se falam desde os acontecimentos de Guerra Civil. Também em Vingadores e Guerra Infinita eles não se falaram, não é mesmo? Como o Bruce falou, pro Tony Stark deixar essa briga que ele tem entre o Capitão América e ele. Até porque o tanto estava vindo, então eles tinham que reunir forças. E o esperado é que a gente volte ele a ter essa amizade com o Steve. E também pode ser um grande momento pra eles se reconciliarem e deixar isso de lado. E então, vazaram também imagens mostrando o visual do Mistério no filme. Porque como a gente sabia, o Mistério realmente não tinha sido confirmado pro filme. Mas agora com as fotos e vídeos vazadas a gente pode ver que realmente é o Mistério o vilão do filme. E com esse uniforme extremamente bem bonito, pessoal, a gente vê o Mistério aí em Spider-Man 4 From Home. Eu particularmente não sei se ele vai usar aquele capacete clássico que a gente conhece. Mas se ele usar vai ser muito feio aos quadrinhos e com isso muito da hora também ver ele no cinema sim. E o uniforme a gente vê que ele é bem fiel aos quadrinhos mesmo, pessoal. E tem uma parte tecnológica ali que ficou muito da hora ser adaptado isso aí pro cinema. Isso mesmo na questão de adaptação, porque isso não vem nos quadrinhos, mas ficou muito da hora ver isso também. Bom, mas então é isso aí, pessoal. Tem um vídeo anterior a esse, onde eu falo uma teoria bem interessante sobre o Lock sem um Screw. Então clique aqui no canal e entre pra ver, beleza? Porque o YouTube não tá notificando os vídeos. Fiquem atentos a cada vídeo que sai aqui no canal, beleza? E ative as notificações do canal ao se inscrever nele. E é isso aí, não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, compartilhar ele pra algum amigo e se inscrever no canal. Bom, então é isso aí, pessoal. Fui!